DJ WM E aí DJ Gem, que a mão tá aqui na face Areia, 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 areia E nasco o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Bansão de camarão, iguarias E toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, tá mesmo sem ter plancha E se alcançar do jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Bota a carne pra assar Vou tranquilo e ligarmos sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me ver uma dose de roia salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais ricoso Bigode, grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olha a sereio bronzeado É, essa escolha a dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados, olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, dois é despi Fez em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, irmão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda Mas que abra prima E que Mona Lisa Oh, 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 oh Para a via Dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prota A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Fez o uca na mesa E no repertório é arte popular Tras bem alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho Vamos de pagodinho Vamos de pagodinho Vamos de pagodinho DJ WM E aí DJ GEM e aí Quer mandar aqui na fãs Quero mandar aqui na fãs Tem a luta que manda aqui na fãs Obrigado.